Olá e seja bem-vindo ao canal EFI Fácil, quem fala de hoje eu garanto, isso aqui é mais um fechamento do EFI Se a gente já começa pingando aí várias notícias Hoje o Bovespa ficou em alta, chegou a 113.793, uma alta de 0.18 pontos Vários ativos aqui subiram, o dólar também subiu, mas uma leve alta apenas Chegando a 5.13 com uma alta de 0.22 Eu fiz uma pergunta, ninguém me respondeu E aí, vocês estão achando que o dólar baixa? O dólar cai de 5 reais? Qual que é a opinião? Responde aqui ou se não vai lá no Instagram e responde pra gente, beleza? Então assim, nesse momento a gente vê muito otimismo O EFI FIX realmente não está conseguindo recuperar de preço Hoje o EFI FIX fechou, fechou também em queda Está tendo muita, mas muito oferta Então não dá tempo do mercado reagir E aí vamos falar nisso, vamos pegar os ativos que tiveram o pior desempenho E depois falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho E o ativo que teve o pior desempenho aqui foi o VIGIT O VIGGT, na verdade, que está em oferta também Na verdade ele não é um FI, ele é um FIP Então se você não está acostumado com esse, esse aqui pula Porque esse daí não é... é porque eu sempre analiso Tem alguns FIPS Provavelmente... se você conhece o que é FIP? Vou parar dois minutos aqui Você conhece o que é FIP? FIP-E? Bom, se você não conhece, escreve aqui embaixo Diogo, eu não sei o que é FIP-E O que eu vou fazer Eu vou explicar para você o que é FIP-E A gente vai até inclusive analisar o VIGGT Ele está na segunda oferta Disponível em várias casas aí Mas é muito interessante o tipo É um FIP-E Tem uma tributação legal E um ativo bem interessante CBOP Uma alta bem grande também 1.45 REC-R 105 Uma baixa de 1.39 REC-T 9363 REC-T 140 RCRB Ah, vamos ver se algum está ativo Vários, ó REC-R Está com ativo Para ser liberado Ele vai se liberado logo O REC-T É aquele ativo que a gente sempre conversa Ainda tem aqueles problemas O percentual de RMG Ficou muito alto Mas o mercado começou a descontar aí É claro que ainda tem um prazo relativamente grande Mas é uma coisa que vai descontar Hectare Está em oferta Então é natural que existe uma certa abertragem XP-Log 102.99 O ativo Ele puxou de novo para baixo A emissão está Realmente marcou esse ativo bem abaixo aqui RV VBI Uma baixa também de 0.86 Iridium 128 Iridium também está em emissão Sim, se você for contar aqui A maioria que está aqui está em emissão XPCM Aquele ativo De Macaia É bem especulativo Porque O ativo realmente perdeu o contrato Macaia é numa região de Nenhuma profundidade De ativo imobiliário Simplesmente Não faz muito sentido PAD-C também caiu HSF Financeiro Caiu MFI 128 Também caiu VRTA 109,39 Os ativos Becri também Teve uma queda 72 K&RI chegou a 155 E tem uma emissão a 158 Mas olha Para mim É um ativo que eu colocaria um asterisco Aqui Um ativo que fez uma compra muito interessante também Foi o RB Properties Eu acho que inclusive deve ter ficado positivo Ficou positivo 0,15 Não foi um ativo muito Ficou muito positivo Mas fechou o dia hoje em 93,25 O Vizc também O Bovespa hoje teve uma alta de 0,18 E agora vamos pegar os ativos que mais subiram O ativo que mais subiu foi o PLCR 2,57 Esse ativo aqui Muita gente tem me perguntado sobre ele Mas eu particularmente não sou Tão fã Dos ativos que ele tem dentro Perto do que ele pode fazer O XPE também é um ativo É um ativo Um FIP também Que está aqui Provavelmente vocês nem Talvez não conheçam Conversa aqui embaixo comigo Além disso A gente tem o CAFOF 104 Ele tinha caído bastante O NCHB Ele bateu 93 Hoje na mínima Foi a 92 O DEVA11 Chegou a 120 Ele tinha baixado Ontem 719 Teve uma alta de 1,22 Na máxima do dia Ele bateu 123 XP em 116 O Bresco também Ativo de logístico O LVBI também Começou a dar uma recuperada Na mínima bateu 112 O CVBI teve um ótimo Excelente resultado Um yield espetacular E provavelmente O preço dele vai Vai refletir E uma alta 0,73 Para ajudar O Habitat também Voltou para a faixa 118 Com uma alta 10,58 E 4 Pessoal Eu estou Aqui termina Esse vai ser bem rápido Mesmo Eu estou querendo Confirmar ainda A gente Eu estou aguardando O pessoal do Credit Suisse Para confirmar Teoricamente Vai ser quinta-feira Só que eu não Vou garantir que vai ser Porque ainda não tive a confirmação Eles tem um processo lá Para fazer Enfim Enquanto eles não Me derem o confirmo Eu não fiz o material Então não comecei a divulgação Mas teoricamente Amanhã a gente tem A entrevista Não, amanhã não Quinta-feira a gente tem a entrevista Quarta-feira você já sabe Amanhã é o fechamento ao vivo Então tem alguma dúvida A gente pode fazer Eu devo abrir caixinha também Algumas dúvidas de caixinha Eu vou colocar Nesse Nesse material também Então Agradeço aí a todo mundo Que Colocar as perguntas E quem quiser perguntar também Fique à vontade De colocar aqui na descrição Participar aí do canal E a gente sempre responde Ontem Eu acho que uma pessoa Ficou questionando Em relação A O dólar Em alta Ser positivo A resposta Não é assim O dólar A vantagem De ter um dólar alto Não significa Nos padrões Que está hoje Então Tome cuidado Para não pegar esse viés aí Mas um dólar alto Verso uma economia mais fraca Você fica mais forte Por exemplo A gente não tem Padrão competitivo Para competir Nossa indústria Com a indústria americana Então quando a gente está Mais embaixo O nosso produto Fica mais barato Então Nosso custo Nosso mão de obra Então a gente fica mais atrativo Para outros países Fabricar coisas aqui E assim A nossa indústria mesmo Competindo A gente consegue ter um preço Mais interessante Então Numa economia global Competitiva Com o dólar Um pouquinho Real desvalorizado A gente consegue Competir De igual Então nesse sentido É claro Que você pensar Ah mas O problema Não é o dólar alto Quando ele dá Esse salto A commodity Sobe Aí O que acontece O IGP-M Puxa isso E isso é refletido Na economia das pessoas Isso é ruim Esse é um efeito Negativo Mas uma vez Estabilizado Num padrão O IGP-M Para de subir Ele fica estável E diminui Esse aspecto É claro Que viajar Comprar coisas Em dólar Vai ficar cada vez Mais difícil E menos acessível A maior população Mas eu não estou Questionando isso A gente Pensando em economia Nossa Sem comprar uma coisa Externa Pensando em economia Economia A gente pode Com um produto Mais barato Aqui A gente consegue Incentivar A nossa economia A gente incentivar As nossas empresas E a gente Fica muito mais competitivo Então é essa A vantagem De você ter isso É claro Que sempre a gente Tem que ter Um equilíbrio O dólar Estava muito alto Eu até faço Uma brincadeira Se alguém acha Que o dólar Pode ficar Inclusive abaixo De 5 reais A gente depende A gente está vendo Já Se vocês anotarem Uma entrada Muito grande De capital Ok Pessoal Esse aqui Vai ser um fechamento Muito rápido Muito obrigado Por todos A gente conversa Mais sobre os ativos Se quiser que eu falo De alguma coisa Quiser que eu responda Alguma coisa Você Ficou com o dúvida Do que eu falei Aqui Deixa aqui no comentário Que eu sempre leio E eu vou começar A responder Aqui nos vídeos Ok De qualquer forma Muito obrigado Ah Só uma coisa Quem for YouTube Premium Quem tem assinatura Do YouTube Premium Pode clicar aqui Em seja membro E participar Da comunidade Do canal Que tem um minicurso De fundo humilhado de graça Eu falo minicurso Mas é um minicurso De 13 horas e meia Praticamente A maioria das pessoas Chamam isso de curso É porque Eu tenho alguns Assuntos que eu acabei Não abordando E eu quis chamar De minicurso Mas é um curso Muito interessante E se você fez isso Eu vendo que muita gente Está aderindo a isso Gostei bastante disso Até estou repetindo agora Se você aderiu A isso Me manda um e-mail Porque tem material Então tem duas playlists Que eu gosto muito De comentar Essa do minicurso A gente está falando De precificação Falando de tier Então me manda Que eu mando material Para vocês Então se é YouTube Premium É gratuito Então se inscreva Aqui no canal também Porque tem gente Que está sendo membro E não é inscrito Então se inscreva Seja membro E aí se você for membro YouTube Verifica se está gratuito Acesse aqui Para a gente É muito importante E você vai receber Um material muito legal Então se você acabar fazendo Só por ter YouTube Premium Você vai conseguir Ter um material Vai ter um minicurso De fundos de dados Gratuito Legal E se você não é No YouTube Premium Você também pode assinar Aqui por 6,99 Qualquer outra dúvida Comente aqui A gente tem um e-mail Canal Está bem? Até amanhã Amanhã é ao vivo Diogo Canói FI Fácil Tchau 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 Tchau